Que Deus abençoe, querido povo de Deus, Deus abençoe Brasil, aqui estamos, hoje é sábado, dia 23 de novembro de 2024, nós vamos fazer agora a oração Faz um milagre em mim, eu quero pedir para você que está doente, que precisa de um milagre, das mãos de Deus, vai clamar comigo agora, vai compartilhar, Vai enviar aos teus amigos, aos teus conhecidos, as pessoas que você conhece, que precisa de um milagre, vai receber esse milagre agora, das mãos de Deus Então vamos já compartilhando, vamos enviando para as pessoas, já vai mandando o seu pedido de oração, lá no Instagram, pastorrivair.silva Ou então até mesmo aqui no Youtube, já deixa o seu like, o seu joinha e vamos falar com Deus através da oração Jesus vai curar todo mundo agora que está doente, Jesus vai dar vida para aquele que não tem Ainda hoje você vai abrir a sua boca para testemunhar que Jesus te curou Prepare a sua fé e vamos falar com Deus através da oração Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou meu Deus mais uma vez nesta manhã de hoje Clamando meu Pai com milhares e milhares de vidas meu Deus Que faltam até mesmo palavras para se expressar ao Senhor Falta até mesmo palavras, meu Deus, para trazer gratidões por tudo que os nossos olhos têm visto Por tudo que o Senhor tem feito Ó meu Deus, que coisa linda meu Pai É ver o teu povo já preparado para vencer É ver o teu povo, meu Pai, já preparado para dar a volta por cima, meu Pai Diante dos obstáculos da vida, meu Pai Os teus servos, as tuas servas, não tenham abaixado a cabeça Meu Deus, venha realizar a tua grande obra, meu Pai Venha transformar, Senhor, essas batalhas diárias Em que os teus servos têm enfrentado Em que as tuas servas têm enfrentado, meu Pai Meu Deus, olha agora, Senhor Para aqueles que estão em grandes aflições Para aqueles que estão, meu Pai Meu Deus, sem força para lutar Sem força, meu Pai Para prosseguir, Senhor Nesta caminhada, meu Pai Estão clamando Estão buscando Estão invocando, meu Pai Ao Senhor que fez os céus e a terra Porque já entendeu, meu Pai Que só tem um que pode mudar a situação, meu Pai E este um se chama Jesus de Nazaré Meu Deus, alegra agora O coração daqueles que estão, meu Pai Em grandes aflições Aqueles que estão, meu Pai Meu Deus, desnorteado com a vida Angustiado, meu Pai É muitas pessoas, meu Deus Que estão enfrentando, meu Pai Um momento tão difícil na vida Que não deseja para ninguém Mas agora, nesta oração, meu Pai Eu já posso contemplar pelos olhos da fé O Senhor movendo, meu Pai A Tuas mãos poderosa, meu Pai E realizando o grande milagre Toca, meu Pai, agora Na saúde desta mulher Na saúde deste homem Que clama, meu Pai Ela pede, Senhor, o milagre Ela invoca, meu Deus, agora Porque ela sabe, meu Pai Que a última palavra quem dá Não é o homem É o Senhor, meu Pai Que pelejará por nós E nós calaremos Meu Deus, peleja, meu Deus, agora Por este homem Por esta mulher, Senhor Por este jovem, meu Pai Eu tenho certeza, meu Deus Que agora, neste momento, meu Pai Em que os nossos olhos Estão contemplando, meu Pai As Tuas maravilhas acontecendo Olhai para o Teu servo, meu Pai Olhai para a Tua serva, meu Pai Olhai para os jovens, meu Deus Que estão, ó, neste momento Que estão, ó, neste momento, meu Pai Orando, clamando Suplicando Ao Deus que fez os céus e a terra Meu Deus, as Suas grandezas As Tuas maravilhas, meu Pai Meu Deus Alcançarão, Senhor Vidas, meu Pai Que estão sem propósito Olha quantas vidas, meu Pai Que estão olhando, meu Deus Para as circunstâncias Estão olhando para as situações Estão chegando Em uma conclusão Que não tem mais o que fazer Mas agora, nesta oração Ó, ó, Deus Ó, maravilhoso Deus Eu clamo Eu oro Eu intercedo, meu Pai Por cada vida, meu Deus Que tem mandado, Senhor Os Seus pedidos de oração São vidas, meu Pai Que estão, meu Deus Aflita São vidas, meu Pai Que estão, ó Angustiada, meu Pai São vidas Que estão, Senhor Sem saber do que fazer Da Sua vida, meu Pai Eles estão clamando, meu Deus Eles estão buscando Eles estão pedindo, Senhor As Tuas maravilhas Ó, Deus Que socorre Ó, Deus Que peleja Ó, Deus Que faz Faz o que o homem não fez Neste dia de hoje Faz, meu Pai Meu Deus Algo novo, meu Pai Em prol de cada um Que está clamando Em prol de cada um Que está pedindo Em prol de cada um Que está invocando Meu Pai É, meu Deus É, meu Deus É lindo, Senhor Contemplar a fé Deste povo É lindo Contemplar, meu Pai É, a fé Desta mulher, Senhor Meu Deus Que está em grandes Aflições Meu Deus Estão Te clamando Estão invocando, meu Pai É, porque já entendeu, Senhor Que ainda que o homem Diga não Ó, o Senhor Já disse sim É, entra, meu Deus E prepara Prepara, meu Pai A fé Dos que oram Prepara a fé Dos que choram Prepara, meu Deus A fé Deste povo Meu Pai Que está orando Comigo Neste momento De oração Ó, meu Deus Que coisa linda É, é Contemplar, meu Pai É, o Senhor Entrando, meu Deus E agindo Responde, meu Deus Agora É, esta oração Que nós estamos Fazendo ao Senhor Meu Deus É a oração Meu Pai É, a oração De um justo Pode muito Em seus efeitos E é isso, meu Pai É, que os nossos olhos Vai contemplar Ainda hoje É, meu Deus Responde É, meu Deus Realiza É, meu Deus Estende as Tuas mãos É, meu Deus Faz O que o homem Não fez Meu Pai É, beleza Veja, meu Deus Agora Por cada um Que clama Por cada um Que invoca Meu Pai É, meu Deus Olha aí, Senhor Esta mulher Que está se expressando Para o Senhor Este homem Que está, meu Pai É, levando Meu Deus Agora, meu Pai É, um clamor A Ti É, está buscando Ao Senhor Porque já entendeu Meu Pai É, que ainda Que o homem Diga não Ó, o Senhor É poderoso Para reverter o quadro E dizer sim É, entra Meu Deus Agora É, entra Meu Deus Neste lar Entra, meu Deus Nesta casa É, esta pessoa Meu Pai É, que está Senhor Meu Deus Sem força Para prosseguir É, está ferida Machucada É, está Senhor Neste momento Meu Pai Olhando Para a situação Que está vivendo Meu Pai Meu Deus Está julgando A si próprio Meu Deus Ela não suporta Mais, Senhor Viver desta maneira É, é um problema Na casa É, é um problema Com o filho É, é um problema Com a filha É, é um problema Meu Pai Com um jovem Da família Mas agora Nesta oração Meu Deus Eu já posso Contemplar Eu já posso Ver, meu Pai Pelos olhos Da fé Este mal Saindo Este mal Caindo por terra Meu Pai Meu Deus O Senhor É Deus Que faz Meu Pai O milagre Acontecer Agora Meu Deus Atende Meu Pai A oração Meu Deus Daqueles que estão Hospitalizados Meu Deus Os médicos Já informou É poucas horas De vida É poucos dias De vida Mas aqui Estamos clamando Aqui estamos Buscando Aqui estamos Invocando Meu Pai Meu Deus Através da oração Através da intercessão Meu Pai Nada pode impedir A Tuas mãos De trazer Um grande milagre Meu Pai Para a vida Desta mulher Para a vida Deste homem Meu Pai Meu Deus Estende Agora Este grande milagre Meu Pai Meu Deus Esta alma Que chora Esta alma Que clama Esta alma Que implora Meu Pai Meu Deus Estão implorando Por Ti Faz Meu Pai O milagre Meu Deus Para que ela Possa Ser surpreendida Pelo toque Da Tuas mãos A Tuas mãos Eu não conheço O Senhor Lágrimas Meu Pai Na vida Desta mulher De momento As artimanhas Deus de cada um Que está clamando Meu Pai Que está fazendo prova Contigo Meu Deus Meu Deus O dia de hoje Deste empresário Deste micro empresário Deste empreendedor Meu Pai Desta pessoa Que vai à luta Meu Pai Que vai daqui a pouquinho Meu Deus Ao Seu trabalho Esta pessoa Meu Deus Que está Senhor Neste momento Meu Pai Ó meu Deus Dentro do trem Dentro do metrô Senhor Estão clamando Estão buscando Estão pedindo Estão invocando Meu Deus Porque sabe Que Tu és Deus De coisas grandes Tu és Deus Que quando vem Para fazer homem nenhum Pode impedir O Senhor Trabalhando O Senhor Concedendo O Senhor Repreendendo Meu Pai Meu Deus Tudo aquilo Que servia Senhor De muralhas Meu Deus No caminho Desta pessoa O Senhor Pode Meu Deus Agora Neste momento Atender a oração De cada servo De cada serva Tua Tua Senhor Meu Deus Que estão Em grandes Batalhas Que estão Em grandes Guerras Senhor Meu Deus Estão aflitos Estão de joelhos Dobrados Senhor A espera De um milagre Meu Pai É A espera Senhor De uma resposta Que não virá Do homem Que não virá Senhor Meu Deus Não virá Senhor De outra pessoa Mas ela virá Do Senhor O Senhor Que fez Os céus E a terra Meu Pai Meu Deus Eu oro Neste momento Por pessoas Que estão Senhor Desesperada A mercê De uma angústia Muito grande Estão Neste momento Meu Pai Entendendo Senhor Que é por Intermédio Da oração Que é por Intermédio Do clamor Que é por Intermédio Da súplica Meu Pai O Senhor Fará Maravilhas Acontecer Faz Meu Deus Agora Através Desta oração Livra Meu Deus Os Teus Servos Que estão Indo Ao trabalho Meu Pai Livra Meu Deus As Tuas Servas Que estão Indo Meu Pai Ao trabalho Neste momento São muitas Pessoas Meu Pai Que estão Neste momento Necessitando De um milagre Das Suas Mãos Meu Deus Ela já fez De tudo Senhor Na vida E nada Mudou Mas agora Neste momento Meu Pai Ela colocou Senhor A Sua vida Nas mãos Do Senhor Ela colocou Meu Pai A Sua casa Nas mãos Do Senhor Meu Deus Quando nós Colocamos A nossa vida Meu Pai No Teu altar Senhor Enxergamos O milagre Grande Através Da oração Meu Deus Atende Senhor Agora Neste momento Meu Pai A súplica Meu Deus De vidas Que estão Senhor Neste exato Momento Meu Pai Vivendo Uma angústia Gigantesca Dentro do Seu coração Meu Deus Peleja Por esta vida Meu Pai Peleja Meu Deus Por este casal Peleja Meu Deus Por esta família Peleja Meu Deus Por esta pessoa Que não tem paz Na sua alma Não tem paz Na sua casa Meu Pai Meu Deus Quantos pedidos De oração Tem chegado Diariamente São muitos Meu Pai Que tem enviado Seus pedidos Crendo Meu Pai No mover Das suas mãos Crendo Meu Pai No agir Do Senhor Oh Deus Que faz Faz as tuas Maravilhas Acontecer Senhor Cumprindo As suas promessas Quando o Senhor Promete O Senhor Cumpre Meu Deus E é por isso Que eu me coloco Na tua presença Eu já estou vendo Meu Deus O Senhor Cumprindo O que o Senhor Prometeu Meu Deus É maravilhoso Contemplar A fé Deste povo Meu Deus Que todos os dias Estão de joelhos Dobrado Orando Apresentando A sua casa Nas mãos Do Senhor Apresentando A sua família Nas mãos Do Senhor Meu Deus Atende Mesmo Senhor O clamor Daqueles Que estão Neste momento Meu Pai Enviando Seus pedidos De oração Senhor Meu Deus São almas São vidas Que estão Senhor Neste momento Olhando Para o Senhor E crendo Na resposta Que virá Da tuas mãos Meu Deus Eu tenho certeza Que este povo Meu Pai Vai tomar posse De uma grande Benção Vai tomar posse De um grande Milagre Vai tomar posse Meu Pai De uma grande Cura Meu Deus Faz um milagre Senhor Neste momento Meu Pai Meu Deus Realiza Senhor Através Da oração Realiza Meu Deus O teu milagre Através Deste clamor Meu Pai Meu Deus Realiza Senhor Esta grande Obra Meu Pai Meu Deus Que este homem Está pedindo Meu Deus Ainda hoje Meu Pai Ela terá um sinal Senhor Que o inimigo Já caiu Por terra Que o inimigo Já bateu Em retirada Meu Pai Meu Deus São almas Preciosas A ti Senhor São vidas Meu Pai Que estão Neste momento Oh Meu Deus Na fé Orando Na fé Clamando Meu Deus Quantas pessoas Meu Pai Que estavam Senhor Com uma tristeza Profunda No seu coração Aflito Meu Pai Angustiado Meu Pai Desesperado Senhor Meu Deus Esta oração Ela está Alcançando Meu Pai Pessoas Que estavam Prestes A cometer A cometer O suicídio Pessoas Que estavam Meu Pai Prestes Senhor A tirar Até a sua Própria Vida Mas agora Neste momento De oração Meu Deus O inimigo Não vai resistir O inimigo Vai bater Em retirada Meu Pai Para que o teu nome Venha a ser glorificado Move Meu Deus A tuas mãos Meu Pai Agora Dentro desta casa Move A tuas mãos Agora Meu Deus Dentro deste hospital Meu Deus Esta pessoa Dentro do metrô Dentro do trem Senhor Esta pessoa Meu Pai Que está indo Ao seu trabalho Todos os dias Ela vai com seu fone Ligado Meu Pai Nesta oração Meu Deus Todos os dias Ela está Senhor Clamando Pedindo Meu Pai Invocando Teu nome Porque sabe Que a resposta Chegará E a resposta Não vem do homem A resposta Não vem da mulher A resposta Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Meu Pai Atende mesmo Meu Deus A oração De cada um Senhor Meu Deus Que está nesta batalha Orando Todos os dias Clamando Todos os dias Invocando Todos os dias Meu Pai Estão nesta batalha Senhor Da oração Meu Deus Eu oro Por esta pessoa Que não tem paz Na sua alma Meu Deus Ela está enfrentando A depressão A opressão Meu Pai Tudo ia muito bem De repente Começou Dar tudo errado Mas agora Mas agora Neste momento Meu Pai Meu Deus Tão especial Em que nós Estamos Nos colocando Na tua presença Para orar Para aclamar Para apresentar Meu Pai Meu Deus Esta família Nas tuas mãos O mal O mal não pode Resistir O inimigo Não pode Resistir Meu Deus É uma batalha Senhor É uma peleja Meu Pai Meu Deus É um desafio Muito grande Senhor Que ela está Enfrentando Mas está Crendo Senhor Meu Deus Que realizações De milagres Acontecerão Meu Pai Através Desta campanha Meu Deus Move as águas Agora Atende Mesmo Senhor Atende Meu Deus A oração Senhor De cada um Meu Pai Meu Deus Que está Clamando Falando Contigo Senhor Apresento Nas tuas mãos Agora Apresento Meu Pai Esta casa Esta família Meu Pai Eu apresento Meu Deus A vida Deste homem Desta mulher Nas tuas mãos Agora Senhor Meu Deus Que coisa linda É ver o teu povo Meu Pai Meu Deus Na batalha Juntamente comigo Meu Deus Esta peleja É do Senhor Esta batalha É do Senhor Esta guerra É do Senhor Meu Pai O Senhor Que fez os céus E a terra Meu Deus Dá um sinal Para o teu povo Meu Pai Que o Senhor Está assumindo O controle De tudo Dá um sinal Meu Pai Para este casal Para esta mulher Para este homem Meu Pai Meu Deus Que estava Desanimado Senhor Meu Deus Neste momento Senhor Eu já posso Contemplar Meu Pai As grandezas Do Senhor Acontecendo Meu Pai De uma só vez Na vida De milhares E milhares De vidas Meu Deus Que estão Pelejando Em oração Senhor Faz um milagre Meu Pai Flui Espírito Santo Flui na casa Flui no lar Flui na vida Desta pessoa Meu Deus Que está Neste momento Meu Pai Pedindo A tua misericórdia Pedindo O teu socorro Pedindo Meu Pai O teu alívio Meu Deus Tudo o que ela quer Senhor É ser tocada Pelas tuas mãos Tudo o que ele quer Meu Pai É ouvir A tua voz Tudo o que ela precisa Senhor Neste exato momento Meu Pai É paz No seu coração É paz Na sua alma Meu Deus E a paz Do Senhor Entrará Meu Deus Para fazer parte Da história De vida Desta pessoa Como diz A tua palavra A minha paz Vos dou E não a dou Como o mundo dá Meu Deus A paz do homem É uma paz fingida Mas a tua paz É uma paz verdadeira Cessa a guerra Meu Pai Cessa Senhor Esta tribulação Que esta pessoa Está enfrentando Meu Deus Esta batalha Que esta pessoa Está enfrentando Meu Deus Ela está Senhor Neste momento Meu Pai Meu Deus Entrando na tua presença Porque ela já entendeu Porque ela já entendeu Que grandes coisas fará O Senhor Até aqui O Senhor Nos ajudou E vai continuar Continua Meu Pai Ajudando Caído A se levantar Ajuda Meu Pai O desesperado Neste momento Meu Deus Esta pessoa Que os médicos Já informou Ela está Com seu estado Psicológico Atacado Meu Pai Ela está Senhor Meu Deus Afetada Por palavras Meu Pai É um desequilíbrio Muito grande É um descontrole Muito grande Meu Pai Mas agora Através da oração Eu já estou vendo Meu Pai As tuas maravilhas Acontecendo Cumpre Meu Deus As promessas As promessas Que o Senhor Feias Meu Deus Onde se cumpria Eu já estou vendo Pelos olhos da fé Meu Pai Meu Deus O Senhor Pode mudar Este cativeiro Agora Muda Meu Pai Muda A trajetória Deste homem Muda A trajetória Desta mulher Muda Meu Pai Muda Meu Deus Esta pessoa Ela precisa Senhor De uma mudança E a mudança Meu Deus Que o Senhor Vai fazer É grande Meu Pai Toca Meu Deus Agora Confirma Meu Deus Agora Por intermédio Da oração Por intermédio Da intercessão Meu Deus Confunde Senhor Os inimigos Do teu povo Confunde Meu Pai Os inimigos Da tua serva Do teu servo Que está orando Comigo Neste momento Meu Deus Fortalece Senhor Agora A vida Meu Pai Desta pessoa Meu Pai Fortalece Senhor A vida Deste homem Desta mulher Meu Pai Que está Neste exato Momento Necessitando Muito Senhor É apenas De uma palavra Do Senhor E a tua palavra Ela é verdadeira A tua palavra Ela é fiel Meu Pai Meu Deus A tua palavra Não muda Não muda Senhor Meu Deus Como diz A tua palavra Passarás Os céus E a terra Mas a tua palavra Não há de passar Então toca Meu Deus Agora Confirma Meu Deus Agora Na vida De cada um Senhor Que está Neste momento Meu Pai Oh meu Deus Necessitando De uma resposta Do Senhor Entra Meu Deus Nesta batalha Entra Meu Deus Neste desafio Entra Senhor Confirma Tua benção Confirma O teu milagre Meu Pai Conceda Meu Deus Para a vida De cada um Neste momento Que está Orando Comigo Meu Deus Toca Agora Senhor Toca Meu Pai Toca Nesta casa Toca Neste lar Meu Pai Toca Meu Deus Agora Senhor Na vida Deste homem Toca Meu Pai Na vida Desta mulher Senhor Meu Deus Que está Desempregada Senhor Ela precisa De um milagre Ela necessita Meu Pai É de um milagre Do Senhor E eu já estou Vendo Meu Pai Que neste Exato momento O Senhor Vai fazer Algo grande Faz Meu Deus Agora Em prol De cada um Senhor Que está Te pedindo Cheio De fé Que está Invocando Cheio De fé Que está Entrando Meu Pai Na tua Presença Cheio De fé Faz Meu Deus As tuas Maravilhas Neste Momento Meu Pai É hoje O dia Senhor Neste Exato Momento Meu Pai Meu Deus Decreta O teu Milagre Decreta Meu Deus A tua Cura Senhor É através É através Da oração É através Do grande Clamor É através Meu Pai Meu Deus Neste momento Em que nós Estamos nos Colocando Na tua Presença Senhor Eu te peço Move as tuas Mãos Senhor Agora Move Meu Deus As tuas Mãos Poderosas Move as tuas Mãos Senhor Divina Move Meu Deus Em prol De cada Vida Em prol De cada Um Senhor Que estão Clamando Neste Momento Meu Pai Através Da oração Oh Meu Deus Confirma Tua Benção Confirma O teu Milagre Você Não pode Mais Ficar Espírito Do mal Você Não pode Mais Se esconder Espírito Das trevas Você Não pode Mais Viver Na vida Desta Pessoa Na mente Desta Pessoa No coração Desta Pessoa Meu Deus Que coisa Linda Que coisa Tremenda Meu Pai É ver As tuas Mãos Estendidas É ver O Senhor Meu Pai Operando Meu Deus Neste Momento Através Da oração Conceda Tua Benção Conceda O teu Milagre Confirma Meu Pai Na vida De cada Um Senhor Que está Entrando Na tua Presença Clamando Pedindo Senhor É através Da oração É através Da intercessão É através Meu Pai Do grande Clamor Que nós Estamos Apresentando Ao Senhor Neste Exato Momento Abre as Portas Meu Pai Meu Deus Consagro A ti Senhor Este local De trabalho De trabalho Desta Mulher Consagro A ti Senhor Este local Meu Deus De trabalho Deste Homem Desta Mulher Senhor Eu consagro Meu Deus Esta Vida Este Homem Teu milagre O milagre Agora Confirma Meu Deus Agora Através Da oração E através Da intercessão É o que Eu te peço Agora Meu Deus Neste momento De oração Meu Deus Faz Um milagre Senhor Meu Deus Ela está Em busca Deste milagre Ela pede Este milagre Meu Pai Hoje Terça-feira Traz Este milagre Senhor Para casa Traz Este milagre Meu Deus Para o filho Traz Este milagre Meu Deus Para a filha Que está na fé Meu Pai Meu Deus Clamando Senhor De todo Coração Meu Deus O Senhor É Deus Que abre o mar Para o teu povo Passar O Senhor É Deus Para jogar Meu Pai As artimanhas Do inimigo Por terra E decretar A tua grande Vitória Decreta Sobre esta vida Peleja Peleja Por esta vida Peleja Por este homem Meu Pai Peleja Por esta mulher Peleja Pelos teus servos Meu Pai Meu Deus Que estão Senhor Meu Deus Como prisioneiro Senhor Do inimigo Meu Pai É o inimigo Afetando áreas Da mente Do coração Da família Meu Pai É o inimigo Meu Deus Atuando Senhor Em tantas áreas Da vida De pessoas Meu Pai Meu Deus Que não sabem Mais o que fazer Ela grita Pelo teu socorro Ela clama Pelo teu socorro Ela pede Meu Pai Porque ela já entendeu Senhor Que tudo Meu Deus Que pedimos A Deus Crendo Em oração O Senhor Nos concede Trabalha Meu Deus Agora Em prol Em prol Em prol de cada um Meu Pai Que está na fé Orando Meu Deus Que está na fé Clamando Meu Deus Quantas pessoas Meu Pai Que neste dia De hoje Serão honrados Não pelas mãos Não pelas mãos Mas pelas tuas mãos As tuas mãos Fará Meu Pai Maravilhas Acontecer Meu Deus Eu entrego Nas tuas mãos Agora Senhor Aqueles que estão Meu Pai Meu Deus Hospitalizado Com câncer Desenganado Pelos médicos Senhor Meu Deus Em uma guerra Muito grande Senhor Em uma batalha Muito grande Mas agora Neste momento Meu Pai Eu já posso Contemplar É as tuas mãos Senhor É o Senhor Decretando É o Senhor Agindo É o Senhor Fazendo Faz meu Deus Agora Em prol de cada um Decretando a tua vitória E confirma A tua bênção Em nome do Senhor Jesus Amém E amém Senhor Jesus Que bênção Que bênção Que bênção Que bênção Você que acabou De orar comigo Já sinto O toque Das mãos De Deus Eu pude Contemplar A mão De Deus Ordenando Uma grande Bênção Ordenando Um grande Milagre E trazendo Uma grande Cura Para a sua Vida Somente Creia Meu irmão Hoje é Terça-feira A promessa De Deus Para a sua Vida É maior Do que você Tem pedido Porque a Bíblia Diz que Tudo o que Pedires A Deus Crendo Deus te Concederá Eu pude Contemplar A mão De Deus Neste Momento Entrando Em ação Pelejando E batalhando Por você Agora É só você Descansar No Senhor Teu Deus Levantar Levantar A sua Cabeça E viver O milagre Que você Nunca Viveu Na história Da sua Vida Lembre-se A oração De um justo Pode muito Em seus efeitos E é por isso Que eu me coloco Neste momento Para interceder Por todos Que estão Aflitos Por todos Que estão Necessitando De um mover Das mãos Do nosso Deus Deus Ele toca Meu irmão Deus Ele garante O milagre Grande na vida Do Senhor E da Senhora Pode se preparar Pode se preparar Que vai acontecer Milagres Extraordinário Através Da oração Deus Está pelejando Por você Deus Está no controle Da história Da sua vida Deus Está movendo As mãos E trazendo O milagre Que você Tanto almeja Das mãos Do nosso Deus Levante a sua cabeça E entre comigo Todos os dias Nesta campanha Logo mais Às 22 horas Eu volto Com a oração Do Salmo 91 Para abençoar A sua noite Esta oração Para abençoar O seu dia Seu dia Já está Abençoado Pelo poder Da glória Do nosso Deus Desperta a sua fé Porque com toda certeza O braço forte Do meu Deus Já está Com as mãos Estendidas E decretando O milagre Para você Deus abençoe A vida de cada um Deus abençoe Grandemente A sua casa Deus abençoe Grandemente A sua família Deus te abençoe Em tudo Aonde colocar A planta Dos seus pés Abençoado será E aonde colocar As suas mãos Prosperará A promessa A promessa de Deus Para a sua vida Neste dia De hoje Terça-feira Terça-feira De alcançar O milagre Das mãos Do nosso Deus Que Deus abençoe A todos Que Deus guarde A sua vida De agora Para todos Sempre Levanta As suas mãos E toma posse Da sua vitória Já dizendo Amém Que Deus guarde A sua vida Em nome de Jesus Deus Deus O...